Como Atrair o Seu Par Perfeito Neville Goldad Todos sentimos que a vida deve ter um aumento contínuo das coisas que amamos. Isso, para mim, é a arte de viver. A habilidade do homem de se colocar no sentimento do seu desejo já realizado é que reside sua capacidade de viver uma vida mais abundante. Não importa qual seja o seu objetivo, sentir que já o tem é viver uma vida mais abundante. Vamos falar de três homens que estavam despertos. Todo o propósito da vida é despertar, reunir-se ao coro da humanidade desperta, que é Deus. Vou citar o grande poeta Walter Delamare. Assim flui a experiência. O vasto exterior é o microcosmo da alma interior. O olho distraído pode duvidar, mas não mais quando os sonhos começam. Analise o que foi dito. O vasto exterior é o microcosmo da alma interior. O olho distraído não pode acreditar nisso, mas você pode comprovar isso quando o expande para inúmeros níveis e vê que realmente o vasto exterior é mesmo apenas o microcosmo da alma interior. Como podemos acreditar nisso? E agora cito o grande poeta Shakespeare. O mundo inteiro é uma projeção de algo que foi ativado em meu interior. Encontro-me com um amigo e digo que o amo e que vejo nele algo que gostaria de mudar. Tudo no mundo, não importa o que seja, bem ou mal, pode ser modificado, se, ao analisarmos, vermos isso como uma projeção de nós mesmos. Se assim penso, posso olhar para qualquer coisa ou condição, como um cientista olha para uma mistura borbulhante, sabendo que posso extrair algo de bom disso. Blake disse, Aquele que não imagina partir de uma base mais forte e ampla, com uma luz mais forte e brilhante, além do que seus olhos perecíveis e mortais podem ver, então a imaginação não lhe serve para nada. E quando Blake diz isso, não está usando uma parábola. Parábola é uma história que se conta para ilustrar um princípio ou uma verdade. Em Coríntios 2, capítulo 3, versículo 6, lemos o seguinte, E por isso as cartas são dirigidas àqueles que estão interessados em elevar-se para um outro nível de consciência. Somos pastores de um novo pacto, não decretado por nenhuma lei, mas sim pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Por isso somos pastores de um novo pacto. Seja você o seu próprio juiz, porque não estou aqui para julgá-lo. Mas se eu murmuro em seu ouvido que você está dando moradia para um ladrão, você reagiria com violência? Seja você o juiz, mas vou lhe contar uma história. Essa é a história de Jesus e Barrabás. Era uma época do ano em que se acostumava a dar liberdade a um homem que estivesse preso. Quem vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus? E eles clamaram, Liberte Barrabás! Crucifique Jesus! E quando a esposa de Pilatos perguntou o que lhe faria, ele simplesmente lavou as mãos. Agora preste atenção. Essa é a lei. Mas o que significa realmente? Isso realmente aconteceu? Somos advertidos de que aqueles que pensam que a ressurreição já aconteceu estão afastados da verdade. Já que se ela já tivesse acontecido, eu não poderia conhecer o poder que dá vida a cada sonho nesse mundo. A ressurreição acontece a todo instante em cada pessoa nesse mundo. A Páscoa do judeu não acontece numa certa data do ano, como a Páscoa que todos conhecemos. Ela acontece em cada momento do dia, se estivermos dispostos a passar para um outro estado ou circunstância. Sempre deve haver uma mudança de um estado para o outro mais elevado. Então, de qual você se libertará? Do ladrão ou de Jesus? De qual vou me livrar e com o qual permanecerei preso? Devo me livrar do ladrão para quem estou dando moradia? Quem é ele? Se nesse momento você quer algo e a razão lhe diz que você não pode ter esse algo, então você está mantendo o ladrão consigo que está roubando você da possibilidade de ser aquilo que você deseja ser. O que me salvará do que eu sou é Jesus Cristo. E quem impede você de ter aquilo que você deseja? Barrabás? Todo esse drama acontece em você, na sua vida. Você deve libertar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. é assim mesmo que tem que acontecer. Não há nenhuma injustiça nessa história como estamos acostumados a ver. Você deve dominar essa habilidade. Vou explicar melhor contando um caso que chegou até mim. Assim me foi contado. Ela tinha uma vizinha que estava divorciada há 19 anos e que estava até o pescoço de dívidas. Ela trabalhava duro mas não conseguia ganhar nem para os gastos de um dia. Não podia nem pensar em pegar férias. Em quatro semanas a faculdade começaria e seu filho queria ingressar nela mas não haviam recursos para isso. Ela rezava por uma solução mas sem resultados e então pediu a essa mulher que me contou essa história que essa mulher rezasse por ela. E essa mulher explicou a ela essa mesma lição que estamos tratando aqui. Primeiro ela perguntou o que você quer de verdade? A outra mulher estava divorciada há 19 anos e tinha perdido a confiança nos homens. Mas mesmo assim disse que a coisa que mais queria era estar casada num casamento feliz e com todas as suas dívidas pagas. Todas as noites durante um mês essa mulher ia até sua vizinha, divorciada e falava com ela fazendo-a pensar sobre as qualidades que mais queria encontrar num marido. Gentil, amável, paciente, atencioso, honesto e assim por diante. Ela tinha que mencionar uma vez ou outra as qualidades que sentia que o marido devia ter. E depois a mulher perguntou você pode sentir que um homem assim a abraça? E a vizinha disse sim, creio que posso. E a mulher fez sua vizinha imaginar-se em um casamento com troca de alianças e tudo mais e foi embora pedindo que sua vizinha fosse dormir dormir com esses pensamentos e sentimentos imaginando-se já estar casada. Fizeram isso por quatro semanas e logo depois disso apareceu na vida dela um homem lhe perguntando onde ela iria passar férias. Ela estava envergonhada e não quis admitir que não ia para lugar nenhum então disse que estava pensando em ir para a serra e o homem disse então faço questão de que fique no hotel que eu tenho lá e reservou um quarto para três essa mulher seu filho e a vizinha que me contou esse caso. Esse homem era um sujeito muito amável e muito solícito com eles contou que tinha ficado viúvo há alguns meses mas também disse que não pretendia voltar a se casar. Ela tinha simpatizado com ele mas ficou triste quando ele disse isso o que eu faço? Ele não quer mais se casar? Perguntou ela para a amiga. Você já está casada então não vamos mais discutir sobre isso. Você tem dormido todas as noites com o sentimento de já ter um marido maravilhoso e que tem todas as qualidades que você deseja no marido. Então por que você quer debater sobre isso se já está casada? Isso aconteceu há dois anos e há dois anos ela está de fato casada com esse homem. sim ele acabou mudando de opinião e aceitou casar-se novamente e ele vai mandar o filho dela para a faculdade bancando seus estudos. Agora vamos voltar à crucificação. Você deve liberar a consciência de Barrabás o ladrão. Essa mulher se deixou roubar por 19 anos. Roubou a si mesma se privando das coisas boas da vida. então ela finalmente fez sua escolha Barrabás ou Jesus deveria ser libertado. Se quero ser alguma coisa nesse mundo mas não acredito que posso ser essa coisa então roubo de mim mesmo a possibilidade de ser essa coisa. O homem pode ser o que quiser nesse mundo porque quando desperto percebe que é o filho de Deus. Há apenas um filho e esse filho é Jesus Cristo ou sua imaginação humana o único Cristo verdadeiro nesse mundo. Nunca houve outro nem nunca haverá. Então eu olho para fora para o mundo e vejo que ele parece algo distante de mim sem me dar conta de que ele é o microcosmo da alma que está dentro de mim. Ciente disso começa a sonhar para provar essa verdade. Você pode sentir os braços do seu par perfeito envolvendo você? Aquela mulher sentiu e tornou real o que sentiu ser real. O mundo inteiro aí fora é tão somente um reflexo da alma dentro de você. Quando éramos crianças nos disseram que Jesus se sacrificou por nós há mais de dois mil anos atrás. Acreditar nisso é acreditar numa mentira. Você se afasta da verdade e se acredita que a crucificação foi algo que aconteceu há milhares de anos. Ela não está finalizada. é algo que acontece sem parar a cada momento. Não aconteceu. Continua acontecendo. Comigo, com você a cada instante. Dizem que o Velho Testamento é um pacto e que o Novo Testamento é outro pacto. Não acredite nisso. Há apenas um livro. Quando você encontrar o Espírito por trás do livro você então será livre. E esse é o novo pacto. A letra mata mas o Espírito faz viver. Você pode ser bem-sucedido em sua assunção naquilo que você assume como real como foi a mulher da história que contei anteriormente. Mas mesmo estando casada e feliz conforme imaginou ela pode cair de novo em um estado desesperançoso e esquecer como fez para chegar até a vida de seus sonhos. As pessoas geralmente esquecem das lições que aprendem. Posso contar muitas histórias de amigos meus que queriam ajuda para tornar seus sonhos em realidade. E enquanto iam falando eu já ia imaginando eles do jeito que queriam ser. E isso de fato se convertia em realidade tempos depois. Essa é a história do meu cunhado que já contei em um dos meus livros. Ele sabe que escrevi sobre ele e mesmo que todos os meus livros estejam na sua livraria o livro que fala dele foi colocado tão alto que ninguém pode alcançar. Ele é uma pessoa muito materialista mas diz que é apenas um realista e mesmo que seu maior sonho tenha se tornado real ele insiste em negar que tenha sido através do poder da sua imaginação. Ele tem os pés bem presos na matéria para admitir uma coisa dessas mesmo que hoje viva no fruto da sua imaginação. Devemos sempre lembrar a história da crucificação e como disse Paulo morrer todos os dias. Não acredite que este mundo está no fim. Você é um ser fabuloso que não viaja por entre os mundos com naves espaciais. Você viaja por entre os mundos com sua mudança de consciência. Construa uma pequena cena que signifique a realização do seu objetivo. A mulher da nossa história dramatizou uma cena em que estava casando com um homem com todas as qualidades que ela esperava que seu marido tivesse. E cinco semanas depois essa cena começou a se materializar. Tudo o que você deseja está dentro de você nesse microcosmo dentro da sua alma que reflete no exterior. Mesmo que você duvide deixará de duvidar quando ver a coisa imaginada acontecendo em seu mundo. Lembrando o que Blake disse aquele que não imagina a partir de uma base mais forte e ampla com uma luz mais forte e brilhante além do que seus olhos perecíveis e mortais podem ver então a imaginação não lhe serve para nada. Veja aquilo que você quer que aconteça e entre nisso e viva nisso como se fosse real. E quando se tornar real eles dirão o que aconteceu por coincidência. Deixe que pensem como quiser. tudo nesse mundo é feito a partir da imaginação mas muitos não percebem a verdade por trás disso. Mas para esses eu pergunto você conhece alguma coisa que tenha sido criada sem antes ter sido imaginada? Mas você cria seu sonho e caminha nele como se fosse verdade e então outras pessoas aparecem em sua vida como pedreiros ajudando você a construir essa obra. Thomas Edison disse a Tesla que era impossível uma corrente alternada. Mas Tesla respondeu eu posso ver essa possibilidade. Posso ver todo o processo eu ligando e desligando a máquina lidando com os pormenores antes de levá-la para o laboratório. E por isso ele foi chamado de louco porque não entendiam o que ele queria dizer pois não viam o que ele via. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Não há nada para vir que já não seja ou já não tenha sido. Eclesiastes 3 A criação está terminada. Tudo que está para existir já existe. Nós apenas acrescentamos pequenas poções em nossa consciência do que já existe. Se tudo já existe posso ser chamado de criativo? Sou criativo nesse sentido. Me torno um colecionador daquele aspecto da realidade com a qual me identifico e assim trago isso para minha experiência. É como usar o alfabeto para criar palavras. Para escrever Blake e Shakespeare usamos 26 letras do alfabeto que conhecemos. A diferença é que a criação é um alfabeto infinito do qual podemos selecionar as possibilidades que quisermos. os pontos mais importantes para mim no meu mundo são minha personalidade e minha relação com a realidade. Qualquer mudança significativa em minha personalidade deve mudar meu mundo externo. Se posso imaginar então posso produzir em mim mesmo uma mudança de personalidade que logo se torna atuante. A única condição imposta aqui é que se acredite que o que se deseja já existe e já está sob nossa posse. Uma passagem que confirma isso é aquela quando orar se tiver algo contra seu irmão perdoa-o. Você acredita que essa passagem se refere exatamente a alguma discórdia entre duas pessoas? Perdoar no sentido místico é testar sua habilidade de se colocar e viver na natureza oposta à sua natureza atual. Eu creio que não posso fazer algo. É essa crença que devo perdoar. Se provo que posso fazer o que achava que não podia então estou perdoando a mim mesmo. Se posso pensar em um amigo que está doente e aceito esse fato como definitivo então tenho uma discórdia com esse amigo. Devo perdoá-lo vendo ele em plena saúde e na medida em que me convencer disso estou usando o perdão para desfazer a discórdia que tinha com ele. Você acha que perdoa alguém murmurando umas palavras e pronto? Não. Só há perdão quando há uma mudança de consciência sobre aquele assunto ou sobre aquela discórdia. Quando penso em você devo imaginar que você está bem. Se não o faço então não houve perdão. A mulher que contou a história que repassei para vocês perdoou sua vizinha imaginando ela casada e feliz e esse casamento acabou acontecendo de verdade. E digo que não importa qual seja seu sonho ele pode ser realizado. Você vai fazer essa crucificação. Você se engana se acha que a ressurreição já aconteceu. Timóteo 2 capítulo 2 versículo 18 A ressurreição deve acontecer por todo o sempre. Está nas suas mãos fazer a sua própria ressurreição. Locução Anderson Motreanjo Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão vive relacionamentos harmoniosos pois sabe perdoar tem fé no futuro pois aproveita o presente e é grata pelo passado e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz Mais informações na descrição desse vídeo. Tchau